Foi no Oteiro da Graça Foi no Oteiro da Ajuda Quem é triste não se iluda Que essa tristeza não muda Quem é triste não se iluda Que essa tristeza não muda Mesmo que mude o desejo Mesmo que mude o desejo Foi no Oteiro do Céu Ao olhar o mar e o rio Foi no Oteiro do Céu Ao olhar o mar e o rio Que uma noite aconteceu Que um sonho que era só meu Que uma noite aconteceu Que um sonho que era só meu Passou por mim Mas perdiu Passou por mim Mas perdiu Passou por mim Passou por mim Obrigado.